Olá, sou o Padre Marconi e passado fatídico dia 16 de abril, data reservada para as comemorações da emancipação política da nossa cidade, são 125 anos e eu comecei a me perguntar se nós teríamos motivos o suficiente para nos orgulhar ou para nos lamentar. O fanamos de ti grande terra, assim é encabeçado o nosso hino municipal, teríamos tantos motivos assim para nos orgulhar? O fato é que Codó não possui a qualidade de vida que merece, a nossa gente merece mais, nós temos um povo muito lutador. O IBGE de 2017 interpretou a nossa cidade da seguinte maneira, Codó, uma cidade de 123.116 habitantes, ocupa a 88ª economia do Estado do Maranhão, o Estado do Maranhão que é o segundo pior no que diz respeito ao índice de desenvolvimento humano. A cada 100 codoenses, 8 pessoas possuíam uma ocupação assalariada. Nós temos a metade, ou um pouco mais da metade da população codoense que sobrevivem com meio salário e conhecimento de causa, sabemos bem o quanto dos nossos codoenses têm lutado e buscado uma qualidade de vida fora da nossa cidade e fora do nosso Estado e aqueles que possíveis fora do nosso país. O fato é que a gente não precisa desses dados do IBGE para saber que a nossa cidade é uma cidade violenta, uma cidade que possui uma qualidade qualidade de saúde baixa, a qualidade da educação baixa, que possui, enfim, uma expectativa de vida muito baixa. E aí a gente poderia se perguntar por que que a gente vive uma vida tão ruim assim? Talvez poderíamos elencar os prefeitos que temos tido, que são ruins, que talvez agiram por má-fé, talvez tinham uma capacidade intelectual de gestão baixa, com uma equipe baixa, de baixa qualidade. Uma população omissa, que não cobra dos seus parlamentares. Enfim, poderíamos aqui elencar algumas possíveis respostas para a nossa situação. Mas a que me inquieta e que me faz indagar e fazer esse vídeo aqui é que diante daquilo que nós temos escutado, dos nossos médicos que não têm recebido os seus salários ou atrasado os seus salários, como também os demais servidores públicos da nossa cidade, eu me pergunto onde estão os nossos 19 parlamentares da Câmara de Vereadores. É função dos vereadores fazer um trabalho para fazer-nos entender, publicar de modo transparente e fácil para que nós entendamos a nossa vida financeira municipal. O que está acontecendo com a nossa cidade na dimensão finanças? Por isso, o meu vídeo tem esse propósito de alcançar um dos nossos parlamentares para que nos dê uma resposta ou que seja também uma sugestão para qualificar os trabalhos da nossa Câmara de Vereadores. Tá bom? Obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe.